Ei, sítio, tô na de sair da sítio, fazer um hit, gravar um clipe, pegar um skate, fechar uma tripe, trocando a dente, porque nós é dripe, fazer um brinde, edu com isque, encher acerto, esvazer os biques em moto, rádio, 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 rádio. Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Guda, contra o fubá, agora eu vou explicar, faço freestyle meu mano, por isso que agora os dois vão matar, esse é o fubá né meu mano, que agora eu já dou papo pra tu, tipo fubá, só que se vê ao contrário, esse cara tá com mau bafu. Tá ligado que é improvisada, pode até dar no beat uma pausada, porque essa rima desse cara é decorada, cê viu, tá ligado, sou original, faço esse beat que é na instrumental, nem bate até nesse boçal, que o bagulho é louco e eu chego com a rima fatal. Tudo bem, é Guda, contra o fubá, tá ligado truta que você é arrogante, realmente truta, esquece do double tree, porque aqui irmão, o dopre é insignificante, vai ver só, cê vê mano, que vai, porque cê sabe que aqui a rima é rara, sinceramente mano, o que que é mais estranho, esse cara vem com o bafo ou cê cheira o bafo do cara? E aí GBA, pega a caixinha, pega a caixinha. Calma, 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 calma. Eu sou insignificante, sabe que agora esse é meu momento, bactéria também é, cuidado que ela te mata por dentro, só isso você não vai entender, sabe que a rima é sem limite, decorar não decoro nem babão, vou decorar pro cara que não encaixa no beat. Na moral, nessa rima, ae, moleque, você se enxergue, ae, porque sua rima não vem, nem se eu te colocasse na bag, cê vê, ae, rima decorada é muito boa, mas na moral, é pusão, quem te viu, quem te vê, infelizmente não ganhou de mim na porra da improvisação. Realmente, irmão, bactéria mata, tá ligado que aqui eu não oscilo, mas fica tranquilo que minha imunidade é forte, tá preparada contra esse láctovacilo. Mano, eu sei que você não tá no tom, a gente se enxerguei nessa parada, agora eu vou esquecer desse cara porque eu vi que ele não é bom. Ele não é bom, pode pá, nós já sabe disso, mas cê sabe que agora faço rap no compromisso, sabe por que né meu mano, vou explicar porque você vacila, rima não, coloco na minha bag, coloco na mente, ela é a melhor mochila, é a melhor mochila, tá ligado, cê deu pala, ela é a melhor mochila, pena que cê provou que cê é um mala, né, pusão, sente a pala, cê não aguenta que cê só dá falha, mesmo se eu chegasse nesse beat pausado, originalizado esse é de quebrada. Ae, tudo bem, vai vendo, tá ligado tuta que agora você arrega, falou de mochila e até falou de mala, você mala sem alça, nenhum melhor MC daqui te carrega. Ae, é isso, barulhos pra esse haldeu! Ae, é isso, barulhos pra quem gostou da rima do Dobré, barulhos pra quem gostou da rima do Fubá, barulhos pra quem gostou da rima do Gudan, o Gudan do Pré já tá! Gudan 8! Mentira, do Pré! Cê é ministro, cara! Mó boron light! Mó boron light! Mó boron vermelho! Jogue! Mó boron light! É falou isso, mas não é. Aumente o beat, people. E aí, E aí, GB. Deixa no alta é melhor espanha. Ae, aí, prepara! Foco na batalha! Vem, vem, vem. E aí, ae, 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 ae... Mata! Ae. Tudo bem aqui, vai vendo? Tá ligado, o gudan rima é hit. Esse é o do fre, coloca um bubep, porque no trap, sabe, não dropa no beat. É diferente, vai vendo as rimas, desanima no improvisado. Se prepara que eu vou começar pra mostrar meu parça se tá esculachado. Pode pôr o bubep ou trap, eu rimo nos dois, não deixo pra depois. Mas cê sabe que você só faz o simples feijão com arroz Sabe meu mano que agora vou te explicar Até porque cê é mané Eu sou MC, versatilidade Eu encaixo até no beat de axé Eu não sou feijão com arroz Tá ligado? A rima é verdadeira Pode chamar o Godan de mistura Porque aqui a cultura é brasileira Aê, tá vendo no eleque? Cê não é bem, essa é que a improvisação Sinceramente truta Você que tá precisando comer muito arroz com feijão Tipo arroz com feijão Sabe meu mano que agora vacila Você é mistura no Honra Cultura Por isso que não é carne, sua mente sai moída Aê, isso que você não entende meu mano Você é um mané Fazendo freestyle meu truta Por isso que agora acabo com sua fé Você que invadir a mente e deixar a carne moída Isso nunca foi natural Até porque cê se perde nas rimas Porque aqui o paradoxo é neural Te preparo meu beco Pro CVC não é bom Por isso que eu te mato aqui nessa parada Vamos ver se agora você põe o seu dom Quer falar de neurô? Sabe meu mano que agora eu vou chegando Até porque não é meu truta Cê sabe que agora eu já tô te espantando Sabe truta que é porque Aqui você não tá na rima É que meu sistema tá muito foda Pra essa neurotoxina Neurotoxina Tá ligado mano eu explico pra você Até porque mano você quer me atacar Seu dano é menos um Então volta pra você Ei, ó Porque cê sabe que cê não é bom Neurotoxina Sua casaca caiu Até porque cê sabe que eu tô te mato Invado teu corpo O flow é Chernobyl Tipo o flow Chernobyl Sabe meu mano que cê não viu Até porque não é meu mano Eu te mando pra puta que pariu Cê quer falar de Chernobyl Mas cê sabe que eu passo a visão É Chernobyl Toma cuidado Que o verso do Dopré É mais que radiação É isso rapaziada Muito barulhos pra esse round Guardem de rimas Quem gostou da rima do Gudan Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Dopré Faz muito barulho Só visual Mãos para o Gudan Só visual Baixa Só mãos para o Dopré 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 4 Vamos